Essa série aqui, ela tem essa questão de coisas futuristas, misturando com o tempo presente, ação, tiro, porrada, bomba, é muita coisa maluca, eu gosto. Fala pessoas, se você não me conhece, eu sou Marielle, e estou hoje reagindo a trailers, e este daqui é de uma série que vai sair no Prime Video, mais uma adaptação de livros, e não faço a mínima ideia, é alguma coisa de futuro, de ficção científica, que sairá no Prime Video dia 21 de outubro, e é nada menos do que a série The Peripheral, Season 1, com a Chloe Grace Morantz, e se você não conhece a Chloe, vai assistir Badass. Ai, que burro da zero pra ele. Cara, eu acho a Hit Girl, ela como Hit Girl, é simplesmente genial, adoro ela como a Hit Girl, aquele filme, a hora que o pai dela, o Nicolas Cage, está na cadeira lá, berrando, o filme é muito bizarro, mas é muito legal. É o Kick Ass, o Kick Ass, né? Eu falei Badass? Não, é Kick Ass, tá? Eu adoro aquele filme, a continuação é bem meh, mas o primeiro filme é muito bom. É sanguinolento, tá? Se você não gosta de sangue, então não assista. Mas vamos ver esta série The Peripheral, Peripheral, fui ler algo, não tem muitas informações do que se trata, então vou fazer a minha reação aqui, ao que o trailer vai nos mostrar, e se vai ser interessante, me vai fazer querer assistir, beleza? Então, se você puder, deixe seu like, já logo no começo, pra dar aquela força, se inscreve no canal se não for inscrito, me dá aquela forcinha a chegar a mil inscritos, beleza? E sininho das notificações, você toca ele ou não, opcional, beleza? Ah, então vamos assistir The Peripheral, Peripheral, Peripheral Season 1, teaser trailer, Drew, do Prime Video. Vamos embora lá. Então, vou chamar a Elza, vou chamar o Frozen, let it go, let it go, quero um frio, sim, está calor, eu não gosto de calor, eu gosto de frio, bora lá. Por favor. Sua habilidade e personalidade estão sendo perdido por este deno de imbecilia. Não é verdade, não é verdade, este ano é a única mundo que eu tenho. O que é isso? O futuro. Deixa eu me dar. Eu prometo não contar ninguém. Mas você quase parece feliz. Meninas de super�도 Também Ainda Fala Gosto Apenas Você está dentro do que nós chamamos de periférico. Periférico. O que você quer dizer? Você acha que isso é um jogo. Mas é verdade. Uau! Isso não aconteceu ainda. Ok. Devo dizer que sim. Sim. Sim, sim, sim. Vou assistir com certeza. É o meu estilo de série. Caso eu não tenha deixado isso. Eu gosto de ficção científica. Essa agitação. Toda essa questão futurista. A música me lembrou um pouco Blade Runner. E tem essa pegada de Westworld. Que o cara... Amei. Eu simplesmente gostei bastante. Vou assistir. Mas eu espero que tenha uma segunda temporada. Que pelo menos... Porque assim... É... Muito bizarro. Sabe esse... Esse periférico que ela colocou na cabeça? Me lembrou um pouco um filme que eu curto. Que é dos anos 90. Que eu acho que quase ninguém deve conhecer esse filme. Que é Estranhos Prazeres. É... Não. Não é de... Tá? É um filme com... Ai... Qual dos... É o Ralph Fiennes? É com o Voldemort? Ou é com o irmão dele? Que são dois, né? Eu nunca lembro qual é qual. E com a Angela Basset. Que é a rainha... Mãe do T'Challa. E... Eu esqueci o nome dela. Juliette Lewis. Juliette Lewis. Cara, esse filme é muito... 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 Bizarro. Mas de uma forma muito interessante. Porque nos anos 90 eles vivem num futuro. Né? Num período de futuro. E... Eles tem uma... Uma aranhinha. Negócio que põe na cabeça. Assim. Que... E aí eles colocam um mini CD. Né? Um mini DV. Assim. Que eles pequenininho. Pra rodar. Nessa... Nessa... Nesse equipamento. Nesse equipamento que eles colocam na cabeça. Pra você conseguir ver. As coisas que as pessoas gravaram. A partir de... Do que elas estavam vivenciando. Tipo... É... É quase um VR. Só que dentro da sua mente. Ah... Com coisas... Que as pessoas estão fazendo. Tipo... É... Pessoas praticando esportes radicais. Tudo com aquela coisa. E vai direto pra sua mente. Você não precisa ficar de olho aberto. E coisa e tal. Você fecha ali. E você tá revivendo aquilo. É quase um VR, mano. Só que... É um filme bem... Como eu posso dizer? Eu não sei se é um filme bem... É... Bem fora. Mas... Com essa questão de ficção científica. Que eu gosto bastante. E é um dos meus filmes favoritos. Né? Dessa época. Desse período dos anos 90. Que tem essa temática aí. Cara... Essas coisas futuristas. Eu curto pra caramba. Blade Runner. Ah... Esses estranhos prazeres. Tem um... Que que eu assisti. Foi Foundation. Foundation do... Da... Apple. Amo Foundation. Ah... Que eu nem sei se vai sair a segunda temporada. Eu espero que saia. Eu ainda não assisti. Tem alguns que eu não assisti. Mas eu gosto dessas coisas assim. Bem... Que aí, ó. Ele junta... Watch World. Que também é futurista. Também tem essas questões de robôs. Né? Eu... Assisti o... O que que eu ia falar? Essa série aqui. Ela tem essa questão de... Coisas futuristas. Misturando com o tempo presente. Ah... Ação. Tiro. Porrada. Bomba. É... Muita coisa maluca. Eu gosto. Eu curto. Eu curto esse tipo de série. Eu vou... Procurar assistir. Estará exclusivamente no Prime Video. Em 21 de outubro. Ou seja. Mês que vem. Estará disponível. Para que possamos assistir. Ah... Eu gostei. Vou deixar o meu like. Tá? Ah... Se você puder. Deixa você seu like. Se inscreve no canal. Para me ajudar. Por favor. Estão mendigando inscrições. Para chegar aos meus inscrições. Beleza pessoas? Ah... Se lindas as notificações. Já diz se você toca ele ou não. É opcional. Mas... Deixe seu like. E se inscreve. Beleza pessoas? A gente se vê. No próximo vídeo. Até mais. Tchau.